Refletiu nos meus olhos Inspiração povoando minha existência e imaginação Quando fecho meus olhos sempre posso sentir Os seus olhos, os seus lábios sorrindo pra mim Nando nesses seus olhos, mando inspiração Tua boca, tua pele, teu cheiro é canção Eu vou cantar pra ela Que sem ela não existo mais Eu vou cantar pra ela Que eu sempre a quero mais E eu vou dizer pra ela Que ela é a luz que me traz paz Refletiu nos meus olhos a Deus solidão das histórias que se cruzam sem intenção Combustível pra alma minha inspiração Convoando a minha existência e a imaginação Teus cabelos, meus dedos, vigor e desejo Suspira o céu na pele e começa com um beijo Nossas bocas, duas peças, encaixe perfeito Eu me entrego nervoso nunca com receio Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Que sem ela não existo mais Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Que eu sempre a quero mais Eu vou cantar pra ela 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 Que ela é a luz que me traz paz Eu vou cantar pra ela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto